Sei que você aí de casa tá acompanhando a programação do Shop Tour em busca, claro, de fechar um ótimo negócio na aquisição de um imóvel. Olha, é um sobrado que eu tenho certeza que você e sua família merecem aqui na Fazendinha. E quem traz essa oportunidade única pra você aí de casa é a Juliana Imóveis. Fala pra mim, Juliana. Unidade nova, 119 metros quadrados, mas nova mesmo. Acabamento excelente padrão de acabamento, 3 quartos sendo uma suíte, sacada, banheiro social, lavabo, ampla sala com teto rebaixado em gesso, vale a pena conferir, lavanderia, cozinha, espacinho ainda de circulação e com toda a tranquilidade de morar dentro de um condomínio fechado, bem pertinho aqui do terminal da Fazendinha. Falei pra você, e o preço melhor ainda, né, Juliana? Excelente, 268, nós estamos falando de uma unidade nova, 268 mil reais, estuda-se proposta, aceita carta de crédito, financiamento e é claro, seu automóvel comparte o pagamento. Isso é preço de apartamento, você tá levando um triplex, tá? Anota o endereço aqui da Juliana Imóveis, fica aqui na General Potiguara, número 2781, sobre a loja 1, bem próximo aqui ao terminal da Fazendinha. Um telefone pra contato, Juliana. 3022-6971. Aproveite essa oportunidade, por favor. Juliana Imóveis.